Eu quero aqui abrir a palavra com o Eno, nós vamos apresentar um vídeo, e nesse momento eu vou pedir para colocar em um vídeo para o Eno poder abrir a palavra dele. Obrigada. Não se assustem, eu não caio. Longevidade implica muita integração, implica um esforço coletivo. Eu posso hoje trabalhar, posso me divertir, posso me deslocar de modo que não agride o ambiente, porque muitos operários e muitos técnicos no mundo inteiro criaram soluções. Mas longevidade necessita, demanda que eu esteja integrado, que eu cuide da minha saúde, e eu não vou entrar aqui na lista dos não-fazeres, mas que eu promova a minha alegria, que eu construa fraternidade, que eu seja congruente com os princípios da minha espiritualidade, que significa que se eu não encontrar Deus no outro, não vou encontrar em lugar nenhum, em tempo algum. Significa, enfim, que os sistemas de saúde também estão à minha disposição, porque o Brasil tem essa prerrogativa, e aí eu consigo ser cuidado nos momentos em que eu preciso. Longevidade é muita vida, não só em quantidade, mas também em muita qualidade. Agradeço o convite, a ANS, as colegas e amigas da agência e amigo. Eu vou fazer aqui um breve resumo, para que depois a Angélica possa apimentar, como ela disse, está bem? Então, aqui um mini currículo meu, vamos passar isso logo, que não importa. Primeiro eu quero dizer que há um conjunto enorme de estudos fundamentando isso que a gente vai conversar. Aqui eu só peguei até 2012, que é o ponto que começou num crescimento exponencial, e está cada vez mais vertical esse crescimento de estudos sobre a relação entre espiritualidade e saúde. Estudos científicos de alta qualidade. Mas sempre tem essa pergunta de longevidade para quem no nosso país, não é? Eu só trouxe aqui essa pirâmide demográfica moderninha, para vocês verem, a linha vermelha é da população mais empobrecida, e a linha mais escura é da população mais aquinhoada. Então vocês podem ver como é mais magra a linha vermelha no pico das idades mais altas. Então como, na verdade, a longevidade não está bem distribuída no nosso país. E sempre eu acho que isso deve estar na nossa reflexão. Mas quem somos nós com a nossa espiritualidade? Nós temos conexões essenciais. Na nossa vida espiritual, nós temos conexões essenciais. O eu, ele só vive em relações. A relação com o outro faz parte da minha espiritualidade. A relação com a casa comum, para roubar a expressão que o Papa Francisco criou. E a busca do absoluto na sua maior diversidade que a gente pode conceber aqui no trajeto de vida de cada um. E lembrando sempre essa pequena distinção entre espiritualidade e religiosidade. Onde nós temos ali representadas algumas das vertentes religiosas existentes. E lembrando que a espiritualidade é algo que abrange todas elas e as ultrapassa. Porque a espiritualidade é uma dimensão da pessoa humana. Independente de ela estar ou não se reconhecendo em algumas das vertentes religiosas existentes. Uma definição de uma das acadêmicas mais conhecidas do mundo sobre espiritualidade. A Cristina Puchowski. É que ela é uma dimensão da humanidade. Que se refere a busca de significado e propósito. A experiência de conexão. Lembra que eu falei das conexões antes com os outros, com a natureza e com o sagrado. E aqui um primeiro dado. Um primeiro dado de um estudo de alta qualidade. Uma revisão sistemática com meta-análise. Mostrando a partir de 42 estudos científicos publicados, revisados por pares. Que abrangeu mais de 125 mil pessoas sujeitas da pesquisa. Que há uma mortalidade menor de acordo com a maior vinculação. No caso aqui com o envolvimento religioso. Porque em boa parte dos estudos sobre espiritualidade. A religiosidade é chamada de... Ela é um proxy da espiritualidade. Ela de alguma forma representa, embora não abranja toda a questão da espiritualidade. A conclusão é essa. Pessoas com maior envolvimento religioso. Mais provavelmente estavam vivas ao longo da corte de tempo. Do que as menos envolvidas. E aí vem essa pergunta. Mas por quê? Por que a espiritualidade afeta a saúde e pode trazer longevidade? Eu não vou aqui discutir todas essas bolinhas e flechinhas. Mas é só para vocês verem que há uma grande discussão científica sobre isso. Não há um consenso. A gente ainda não entende perfeitamente por que a espiritualidade traz esse bem. E essa redução da mortalidade a cada ponto da trajetória de vida. Mas essa pergunta aqui é muito importante. E eu quero insistir com todos vocês. Será que o desbalanço daquelas conexões que estão aqui de novo nessa pirâmide. Será que isso adoece e pode até encurtar a longevidade ou a vida? Será que qualquer espiritualidade é boa para aumentar a vida e a qualidade de vida? Vocês imaginem ali o dronezinho. Se uma dessas hélices é muito mais forte que as outras. Ou muito mais fraca que as outras. Ele vai conseguir se manter voando? A gente sabe hoje tem um culto à violência e um culto ao dinheiro e à riqueza. Travestido de várias vertentes que se vendem como espiritualidade. E isso tem ceifado vidas, inclusive. Então, não necessariamente a gente deve apenas fazer um... Oh, toda a espiritualidade será boa para a vida. E muitas vezes algumas dessas mesmas vertentes que cultuam a violência e a riqueza como um fim em si mesmo. Também são negacionistas da ciência. E a gente tem visto o quanto isso tem trazido de repercussão negativa para a vida no planeta. E aqui é um estudo muito interessante que focou mais ou menos nisso. Saúde mental é produzida e fortalecida com qualquer crença religiosa. Eu não vou aqui entrar nos numerozinhos, nos asteriscos, nos menos e nos mais. Mas o sentido geral... Sempre eu dou a referência do artigo ali. Se alguém é mais interessado, faz o print e vai atrás depois. A linha geral é a seguinte. A crença num Deus amoroso protege de distúrbios em saúde mental. A crença num Deus punitivo que está sempre olhando... Ha-ha, pecou, vou te jogar para o inferno porque eu te odeio. Só gosto de quem se ajoelha todos os dias mil vezes diante de mim. Esse Deus traz doença mental. Essa crença. E aqui tem a terceira crença ali que não é bem uma crença. É mais aquela atitude filosófica que se chama de teísmo ou deísmo. Ela é indiferente em relação a desfechos de saúde mental. Não muda. Nem para bem, nem para mal. Então, a crença e o relacionamento interior com um Deus amoroso fortalece a saúde mental e, portanto, a vida, a qualidade de vida e a sua duração. E aqui é uma coisa muito interessante. E também aqui não vou entrar na descrição das várias colunas. Mas o que importa desse estudo, quem quiser ir atrás depois, é o seguinte. O altruísmo traz mais vida e reduz mortalidade em cada ponto da trajetória, mais do que receber todas as atenções para mim mesmo. Essa é a conclusão fundamental. Então, o tipo de espiritualidade que te arranca de ti mesmo em direção ao outro, protege mais a tua vida do que aquele no qual tu só enxerga as tuas próprias ansiedades. Então, é interessante. E diante desses conhecimentos, a gente tem que também olhar para o chão que a gente pisa. A gente está construindo a possibilidade para todos no planeta de termos essa grande conquista de longevidade que nós temos tido nas últimas décadas, cada vez mais. Será que isso necessariamente vai continuar? Nós somos causa e somos também efeito de tudo que a humanidade provoca no planeta, provoca na causa comum. Vejam, essa imagem é muito poderosa. Essa imagem da Organização Mundial da Saúde, daquele pé que pisa e se transforma naquilo que pisa. Então, isso precisa estar... Essa conexão com a natureza precisa estar fortalecida. E a gente precisa lembrar que as consequências nefastas do dano à natureza estão vindo primeiro para a população mais empobrecida e lembrar daquela pirâmide demográfica em que a longevidade não está bem distribuída. Então, isso tudo é quase que circular. Será que nós reconhecemos em nossa vida cada uma dessas dimensões com o outro, com o planeta e da busca do sagrado? Se alguém quiser fazer essa experiência, por um instante feche os olhos. Ainda em silêncio, tragamos para nós mesmos a sensação e a percepção de que nós pertencemos à terra, que talvez nos países andinos é chamada Pachamama e os gregos chamavam de Gaia. Ainda em silêncio, tragamos ao nosso coração não só os prateados, mas os pranteados, aqueles pelos quais se chora por tanto sofrimento no mundo inteiro. Especialmente os machucados pela falta de acesso a cuidados. Essa expressão eu acho muito bonita também do Francisco. Fratelli Tutti, nós somos todos irmãos. Nós somos, na verdade, um só. E agora ainda, se vocês quiserem de olhos fechados, prestem atenção à própria respiração. Puxem e exalem. Vocês percebem que a vida é graça, que a vida é uma gratuidade, que nós a recebemos de um modo misterioso e a gente não apenas a produz, mas a gente recebe ela. sentem que a recebemos de graça? Então, essas são as conexões que em um instantinho a gente pode perceber. E, para viver muito, essa pergunta é cada vez mais importante. Nós estamos nos deixando fortalecer em todas as conexões ou nós estamos deixando nos capturar por uma espiritualidade que é quase uma torcida doutrinária furiosa, em que o outro, se não tem a mesma fé que eu, vale menos. Isso é um divisor de águas hoje. Se nós estamos procurando a unidade ou nós estamos procurando perseguição. A espiritualidade, paradoxalmente, para alguém, alguém pode pensar que ela é uma grande abstração, mas, paradoxalmente, ela é prática. A espiritualidade não se acrescenta ao nosso dia. Ela é como nós vivemos o nosso dia na nossa longa trajetória de longevidade. Como tudo que é vivo, por outro lado, ela precisa de refeições. A nossa espiritualidade precisa. E são os momentos pessoais ou coletivos de oração ou de meditação de qualquer espécie, de leituras significativas, de encontros conscientes com o outro no outro. Então, a minha receita, a minha receita, que não é uma receita de bolo, porque cada um vai fazer do seu próprio modo e já faz, não espere que caia dos céus momentos de refeição da sua espiritualidade. Busque-os e produza-os. Reserve para eles os melhores momentos do dia, não aquele em que você já está exausto e já não consegue mais fazer sentido daquilo. Em outras palavras, assim como para tantas outras coisas na vida, vamos nos produzir para esses momentos. Então, é isso. Talvez eu tenha estourado os minutos e peço desculpa. Agradeço a atenção. Alô, Eno. Como sempre, né, brilhante o que você traz para a gente. Agradeço imensamente. Não explodiu, não, o tempo, não. Acho que o tempo, ele é uma coisa importante para a gente aproveitá-lo com os melhores ensinamentos e falar sobre a espiritualidade. Então, o Cádio de uma forma tão profunda demonstra a importância desse encontro.